I ain't here for the money, I ain't here for the fame I know it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see a story Fala galinha, tudo bem? Guilherme Coelho, tô aqui com imagens em primeira mão A gente não conseguiu gravar o monitor dele, a gente tentou colocar no smart controller pra ter o preview dos controles aqui do óculos pra vocês e daí a gente teve essa ideia meio engenhosa de conseguir mostrar o menu A gente colocou... essa coisa meio cirúrgica aqui A gente colocou uma OA24 macro no A6600 dentro do óculos pra poder mostrar o menu pra vocês e dar algumas dicas aqui e até mostrar pra quem tiver curiosidade de como configurar o menu do drone Update em primeira mão, saiu o DJI Fly App, ele já é compatível com o DJI FPV só que ali ele faz os updates, enfim, só que ele não te dá os controles ali como todos os outros drones tipo mexer, exposição, etc. A exposição tudo é feito aqui no óculos mas uma coisa muito legal, com um cabo USB-C e a entrada de iPhone Lightning que a gente testou aqui você consegue colocar um preview da imagem no celular então pode ficar alguém pilotando o drone aqui, com o controle na mão aqui certinho voando, puxar um cabo do óculos e alguém segurando no celular aqui vendo como é que tá ficando a imagem num live view ali a gente já testou isso, funciona, acabaram de liberar isso faz umas cerca de 3 horas que era uma informação que a gente não tinha ainda deixa eu mostrar aqui o menu pra vocês eu não vou mostrar todo ele, vou passar algumas informações por cima porque eu quero mostrar as principais configurações da câmera e do uso do drone eu vou segurar bem forte aqui pra eu não tremer aqui tá o nosso menu o lado direito ali não importa exatamente, que é mais um quadro de avisos que ele mostra nessa opção aqui em status aqui, caso esteja alguma coisa errada com o drone o GPS esteja desativado ou tenha que calibrar o drone ou algum firmware tá sem update, ele vai te dar avisos aqui o erro de hélice também, tudo ele vai te dar todos os avisos aqui aqui tá dando o erro de GPS porque eu tô num ambiente totalmente fechado aqui o drone tá ligado lá na frente no óculos deixa eu mostrar em álbum, ele tem um micro SD, que consegue gravar a trip de vocês fora o do drone, é numa resolução muito mais baixa mas é bem interessante até pra achar, caso ele tenha caído ou como backup do backup do backup caso você tenha perdido o drone e realmente precise daquela imagem vai ficar salvo no óculos até o momento que ele perder o sinal de vídeo obviamente o 4K a 60fps, a qualidade máxima vai estar lá no SD do drone que precisa ser um sound disk mais avançado se eu clicar aqui vai ter algumas imagens, porque eu deixei com o micro SD aqui dentro dá pra dar play até pra quem quiser ter uma ideia se dá muita... como é que é o negócio? dá muito enjoo quando tá voando o drone inclusive um amigo meu testou isso com o dinome Samuel Rose ok, não bateu muito nele e ele é bem fraco pra isso aqui questões de transmissão caso você queira fazer broadcast em outro óculos ainda não tá disponível eu acredito que vai ser um dos próximos updates da DJI mas vamos aqui o que interessa aqui settings, deixa eu ver se tá bem focadinho aqui embaixo settings aqui tem várias informações segurança, safety, controle, câmera, display ok, e aqui informações sobre o drone about, firmware aqui as opções quando você vai fazer um voo de geolocalização lá no site da DJI, precisa desbloquear ele, avisar onde você vai voar precisa pegar esses dados aqui que seriam os sim da controladora do drone e afins deixa eu voltar aqui, safety ok, bem parecido com os drones antigos mas muito mais, muito mais não com muito menos opções, na verdade colocaram bem simplificado ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai voar vai embora, não me incomoda mais ou menos isso dois pra lá, dois pra cá, vai pra casa via Netflix aqui, max flight altitude não voei nessa altitude, aqui tá não sei o que que tá isso aqui né, ok max flight distance RTH altitude isso a gente sempre fala, fala bastante no curso pra ver o ambiente que você tá voando ok, e tentar de certa forma calcular a distância de árvores ou prédios que tem próximos pra caso ele perca o sinal ele suba e comece a voltar ok update home point, ele tem GPS então, quando você tá voando o home point fica marcado você vira pra você a câmera aparece um Hzinho onde você tá pra guiar você voltar pra casa manualmente né obstáculos é uma coisa que eu não utilizei muito porque eu utilizei ele sempre utilizei basicamente no manual mas pode ser interessante pra quem tá começando mas é meio redundante porque geralmente tu tá vendo os obstáculos ok e perder que ter um obstáculo que tu não tá vendo com a qualidade do sinal aqui fica como eu falei, redundante ok porque não é uma visão analógica é uma visão HD do que você tá vendo você tem muito mais noção do que tá vendo e consegue ver fios, galhos com muito mais nitidez obviamente não é um 4K mas dá pra ter uma noção muito melhor um dos últimos voos que eu fiz foi numa estrada e eu conseguia normalmente desviar dos fios dela porque tipo eu tinha uma noção do que tava aparecendo ali aqui algumas informações compass calibration em MU vai te dar os erros ali find my drone que ele pega as últimas imagens que tu utilizou salva ali dentro ok e te dá o preview do que tu fez ali caso seja alguma besteira aqui tá o meu amigo posando o drone na mão e eu filmando ele com o FPV esse find my drone é ideal tipo ele caiu em algum lugar é ideal porque você clica ali e salve ó ele caiu aqui você tem uma noção muito melhor de onde ele tá porque pra pessoa ter um senso de localização quando perde o drone não é uma coisa tão simples tipo ele caiu ali mas tipo se tá 100, 200 metros distante isso é uma coisa bem complicada quem já derrubou um drone na floresta ou na mata deve estar balançando a cabeça agora e concordando comigo Advanced Safety Settings vou botar aqui Aircraft Signal Loss Active isso aqui quando ele perde o sinal eu deixei ativado o tempo todo quando ele perde o sinal visual ok ele trava o drone e bota ele no normal e bota o Return to Home ok isso é muito útil quem voa FPV no modo manual você sabe quando perde o sinal o drone simplesmente cai ou num pouco de sorte a pessoa bota pra cima e volta o sinal aqui o que ele faz ele para ok trava independente se estiver no modo manual ele vai pro modo normal trava e ativa Return to Home AirSense é uma das novas tecnologias da DJI pra literalmente colocar o drone de vocês no plano aéreo e detectar se tem aviões helicópteros por perto e Emergency Propeller Stop aqui tá desativado mas vocês podem deixar ele ativo é que quando ele cai alguma coisa bate ele vai travar vai desligar as hélices aí que tá se você bater numa árvore em algum lugar alto muitas vezes ele recupera o voo bateu caiu sei lá saiu meio que girando se você ativar essa opção aqui ele vai desativar as hélices e vai cair estão entendendo? então deixar ativo vai uma questão de repetição porque se você bater num lugar alto muitas vezes ele recupera o voo eu testei isso bastante bater alguma coisa e fica paradinho voando continua no caso aqui se estivesse ativo ele ia desligar ia ir pro chão e vocês decidam o interesse de vocês nessa ocasião tô sendo sarcástico demais talvez não sei ok controle remote controller aqui ele te dá as opções pra personalizar o controle de vocês não tem necessidade exatamente de entrar no controle caso ele esteja ativo LED settings aqui ele vai LED settings consegue customizar os LEDs de vocês aqui gimbal pitch speed mesmo as configurações do drone ok só que não tem um ganho tão controlado de todas tudo tipo bem prático lembrando que o gimbal nesse drone ele é essencial as vezes você vai pegar embalo vai perseguir um carro alguma coisa é ideal tá com o gimbal tipo retinho e depois torce ele pra cima pra acompanhar alguma coisa em velocidade ok pra calibrar o gimbal aqui coordinated turn não sei se eu falei isso aqui é no modo esporte e eu falei isso no review uma das coisas que eu prestei muita atenção é como ele faz curva no modo esporte aqui tu consegue configurar isso e tem umas opções de personalizar como é que seria essa curva seria normal ou mais associada ao FPV que é uma coisa que eu gostei muito ele realmente faz a curva para o drone e dá um cavalinho de pau e já fica um efeito legal é aqui units que seria metragem né vamos para as configurações agora de câmera deixa eu ver se tá focadinho aqui na primeira configuração de câmera aqui em parameters ele te dá todas as informações saturação pra te seria o modo manual ou automático ok lembrando que sempre falo isso o modo automático é ideal se você vai fazer uma transição de um ambiente escuro para um ambiente claro precisa realmente dessa viagem dessa mudança de ambiente o automático é ideal pra não perder exatamente esses ambientes mas a gente 90% dos casos a gente voa em modo manual a gente fotometra aqui o interessante e mudança disso de qualquer uma grande vantagem de qualquer FPV antigo é que tu consegue parar o drone lá no ar independente do ambiente dá pause nele deixa ele lá parado começa a apertar os botões e fotometra ali na hora antigamente com uma GoPro no chão alguma coisa tinha que baixar ele apontar a câmera pra cima fotometrar e sei lá destino as vezes batia uma nuvem ou batia um sol muito forte fotometrava tudo e perdeu o arquivo aqui vocês podem trocar no ar ou simplesmente deixar em automático ok aqui qualidade da transmissão nesse modelo a qualidade é tão rápida que pode deixar ela em qualidade alta não vai exatamente mudar a velocidade de vocês vídeo quality a qualidade máxima que ele vai apresentar aqui pra vocês é o 4K 60fps e precisa de um cartão bem rápido pra isso ok um sandisk extreme douradinho gold tem as outras configurações eu coloquei até no review um take em 120fps mas aumento de sinceridade não é alguma coisa que eu utilizaria a não ser pra Instagram eu precisasse muito do 120fps mas eu realmente prefiro 4K 60fps a qualidade máxima vídeo format aqui mp4 ou move ok dependendo da plataforma que vocês usam tem mais afinidade no playback gridlines pra vocês se guiarem fazer enquadramento de vocês eu acho que as gridlines são mais úteis em drone que tem enquadramento mais comportado você consegue controlar mais isso ok o centerpoint da DJI eu cheguei a testar ele nos primeiros voos mas eu preferi fazer todos eles com o centerpoint desmarcado assim como vai ter outras opções aqui que eu vou aconselhar vocês até pelo meu uso a não utilizar talvez isso soe meio estranho mas eu testei esse drone bastante então de certa forma vocês podem confiar em mim ou não vocês podem sair desse vídeo agora mesmo formatar cartão SD ele te dá a opção aqui de formatar tanto os óculos como a aeronave aqui no caso está com SD somente no óculos e colocando pra baixo ele vai te dar essa opção aqui pra resetar ou o avançado camera settings e aqui deixa eu ajustar o nosso foco aqui ele vai record with bolt que seria tanto os óculos como o drone ok ele vai te dar as duas opções caso você não queira filmar com SD no drone pra mim isso é tipo totalmente inútil mas uma pessoa que está só por hobby pra gravar só um takezinho ali no óculos pra ter de recordação pra praticar manobras etc já soa mais útil mas vai de cada pessoa ok auto record on take off quando você decola ele já vai sair gravando automaticamente sem você esquecer ok EIS que seria o rockstead do drone aqui é importante frisar que ele não aparece no preview quando você está voando isso a DJI falou que é por causa do delay tipo quando você está voando ele vai aparecer meio tremido quando você baixar o arquivo ele vai estar bem mais estabilizado ok dependendo do arquivo você estabiliza mais na pós e como eu falei até no review fui bem sincero quanto a isso quando tu acelera muito 100% e está batendo vento o gimbal ele treme um pouco até aparece nos takes ali que eu utilizei então rola uma pós depois mas a facilidade disso obviamente é muito incrível isso daqui aqui deixa eu botar aqui até distorceu veio por um momento né distortion correction eu utilizei isso e eu odiei tipo pra mim não funcionou de forma alguma tipo distortion correction eu utilizei em vários takes ele dá um zoom vou até colocar aqui google zoom ele dá um zoom ali e tira o efeito entre aspas o efeito gopro do drone ok só que a estabilização dele compromete bastante então eu fiz alguns takes não gostei e imediatamente já no começo quando eu comecei a utilizar o drone já no começo dos meus testes com o drone eu parei de utilizar image roll correction quando você está fazendo o roll com o drone ele te ajuda a trabalhar o roll é outra opção que eu não gostei esse seria um efeito mais automatizado por o horizonte ficar mais reto mais travado independente de você mexer o drone isso aqui é realmente tipo totalmente desnecessário mas obviamente vai do uso de cada pessoa aqui o codec de formato para a captação de vocês deixa eu arrumar aqui meu foco aqui a color que ele dá o perfil normal ou o perfil cine-like que seria um perfil flat sorry eu estou tendo que mexer aqui o enquadramento para focar melhor por causa que a gente fez essa gambiarra mas foi a forma que a gente ajudou para poder fazer esse vídeo ok onde flicker seria para combater a iluminação ou o efeito do sol eu deixei em alto não senti nenhum problema durante toda a captação audio recording para mim não tem necessidade mas para roubistas talvez tenham para estudar aceleração tanto que nos vídeos de FPV que a gente tem postado eu até deixei aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham de certa forma ajudado vocês a ter uma experiência melhor como configurar o drone FPV de vocês não se esqueçam de se inscrever no canal seguir a gente no Instagram comentar aquela coisa toda aí e até o próximo vídeo agora eu vou mexer no microfone só para fuder o ouvido do Simon falou e irmã sempre olhar tê 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 tê